A CIDADE NO BRASIL O senhor? Não está aí com ele. Não está com ele? Não, o senhor não está com eles. Você está com os dois celulares, Stephanie? Eu acho que não está carregando aqui. Vem, mas está na frente. Aqui, olha. Não, eu não quero. Eu quero carregar. Olha, mostra o cara ali, cortando a fila. Se ferrando. Porque o São Paulo está metido.